E agora a gente pega um ambiente cheio de serra, cheio de curva É outro lugar que talvez valha a pena um pernoite Porque aí você dorme dentro do casarão antigo E aqui um dos pontos de desmoronamento A gente segue pra Paraty com o desafio de fazer esse airbag acionar E olha só que legal pessoal, depois de tanta chuva Um amanhecer bonito desse daqui no alto da Serra da Bocana Até limpar um pouco a câmera Aqui vocês tem areia, tem água do dia anterior Nossas motos dormiram aqui embaixo dessa árvore A gente teve um jantar maravilhoso aqui na sede da pousada Tomamos um vinho, comemos uma massa Tava frio até, tava chovendo E olha que dia lindo começando Nossos chalés aqui embaixo Tem um lago muito lindo aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Olha só, era disso que eu tava falando E o melhor de tudo vocês vão ficar sabendo agora Que a Nai vai contar pra vocês O que a gente vai fazer agora? Ah, tá frio ainda Tá frio ainda Bom dia meu povo, bom dia Como ele tá, esse cafezinho tá quentinho, tá muito bom Caramba, quanta coisa Olha só, que espaço legal Bom dia, bom dia Que lugar muito lindo E é isso aí Café da manhã é a idade de moto Hoje sem chuva Vamos que vamos Bom, vamos lá então E o dia começa com um novo desafio Na nossa estrada houve alguns alagamentos E desmoronamento de estrada Então A gente vai tentar manter o roteiro Mas a gente vai checando Nos postos de gasolina Se tá possível passar ou não pra estrada E tomando a melhor decisão A cada A cada parada Mas vamos que vamos Vai dar certo O dia começa com um off-road agora E é isso aí Os pilotos se preparando aqui O dia tá bonito E vai dar tudo certo Olha que bonita pousada aqui Ontem a gente subiu isso aqui à noite E foi uma aventura Porque A gente subiu com chuva Agora Tá bem fácil na verdade, né Mas vamos passar primeiro Pra comemorar depois Porque Escolhi o melhor caminho E deixar a moto fazendo sua parte Lá em cima a gente passou Uma instruçãozinha De como descer isso daqui Olhar sempre bem distante Freio motor Mãos leves sobre o guidão Não sobrecarregar a parte da frente da moto Freio dianteiro Esquece A não ser que tenha que parar a moto Numa emergência Mas parar, parar mesmo E o freio traseiro Só pra dar uma controladinha Na velocidade Eu tô até acelerando Fala a verdade Porque agora Porque agora A inclinação Parou Mas ali A gente sabe que desce Mais um pouquinho E olha só Agora sim Com luz A gente faz esse trecho alto Da Bocanha Que realmente é espetacular Ontem Conforme eu comentei A gente escureceu muito cedo Então a gente acabou subindo Na noite Noite total Às 6 horas da tarde Mas tudo bem Ficou o suspense Pra agora cedo E E tá incrível Olha isso daqui Eu não sei se vocês conseguem ver Normalmente com Com a viseira escura Que a gente vê Esses flares Tá dando pra ver Olho nu Muito bonito Vamos que vamos Uma cachoeira na beira Da estrada Super alta Que legal E acho que tem mais Uma ou duas Que caminho maravilhoso Mais um mirante Aqui É uma entradinha De fazenda Mas é um mirante Também Tem o que mirar É um mirante Mas não sei se vocês conseguem ver Uma cachoeira Super alta Descendo a pedra E agora A gente deve estar A 45 graus De inclinação Mas tá muito inclinado Olha só Mas aqui deve ser A curvinha mais difícil Do caminho Pelo menos tá limpa Ali atrás Tem umas curvas que tão chatas Porque tão muito sujas Muito lisas Bom dia Bom dia Pedrinho Vai tomando Ciclista se lascando Eu achei que falava Bom dia O cara quase me mandou Uma merda Foi educado Fez um joinha Mas quase que ele usou Outro dedo Bom O desafio O desafio Até que é Continua Eu tô equipado Aqui Com o colete Inflável Da Da Pine Stars E agora a gente Pega um ambiente Cheio de serra Cheio de curva Ontem choveu Muito aqui A gente passou por aqui A noite A estrada ainda Tá bem suja Tá bem lisa Então Mais um local Que a gente tem Que tá extremamente Preparado Pro eventual Uma eventual Escorregada Ou alguma coisa Que pode acontecer Por enquanto O colete aqui Tá Tá quietinho Não inflou ainda A gente também Não sofreu Nenhum susto maior E a gente vai seguindo E o bom é que Quanto mais a gente Utiliza o colete Mais a gente vai Se acomodando com ele Ele tem um peso mínimo Que no começo Eu confesso Que a gente sente um pouco Mas logo A gente se adequa E os diferentes tecidos Que compõem ele Parece que dão Uma elasticidade Nos locais certos Então é um colete Que se adequa Muito bem ao piloto Então praticamente Vira uma Uma segunda pele E não ocupa Tanto espaço Dentro da Da nossa jaqueta Se eu não Se eu estivesse falando Até aqui Eu nem lembraria Que eu estaria usando ele E eu sempre costumo dizer Que equipamento bom É aquele equipamento Que você esquece Que tá usando A moto boa É aquela que você esquece Que modelo Você tá pilotando Por quê? Porque não tá incomodando Não tá fazendo Com que o piloto Tenha algum esforço Ou tenha que pensar De alguma forma Diferente Pra utilizar Então vamos lá O desafio Tech Air continua Agora a gente desce Pro litoral E continua Com o colete A beira-mar Vamos que vamos Mais um rio Que desce A serra aqui do lado E outro trecho Bem bonito A serra se reveza Em trechos mais planos Com bastante mata E trechos mais íngremes Que a gente tem O cenário um pouco mais aberto E o visual da montanha E agora sim A gente vai saindo De Bananal Do portal da cidade Uma vez a gente ficou Num hotel muito bonito Bem aqui do lado Bosques dos eucaliptos Eu acho que é Alguma coisa assim Mas olha A Vila da Bocaina Roubou a cena Essa noite Vale vir pra essa região Só pela pousada Só que não é só a pousada Que você vai ver Vai ver toda essa serra bonita Essa região maravilhosa Muito, muito, muito bom Voltaremos muitas vezes E agora a gente segue pela O que seria a continuação Da estrada dos tropeiros Sentido Rio Clara Pra fazer a descida Por Angra dos Reis E de novo a gente tá No meio das montanhas Uma estrada bem sinuosa E essa região aqui Ela tem muitas fazendas De época Da época do café e tudo mais Com destaque Pra fazenda Boa Vista Que tem um casarão De época Fenomenal E tem muito atrativo De turismo Uma vez eu e a Nael Almoçamos por lá Fomos super bem recebidos E é outro lugar Que talvez valha a pena Um pernoite Porque aí você dorme Dentro do casarão antigo Vamos que vamos O dia tá bonito Agora tem que ver Se as estradas estão abertas E a estrada no Rio Que nem eles mesmo falam Ficou sinistra Agora deu uma melhoradinha Mas ali A gente se mata a gal Invadindo a estrada Dos dois lados Tem uma hora Que sai um cachorro Do nada Caramba Mas ainda tá boa Tá boa de pilotar De obra na estrada Provavelmente isso daqui Caiu ontem Isso daqui tava tudo inundado Por conta desse rio Ali atrás A gente pegou Já um pouco de barro Na estrada Aqui também tem algum resquício Mas o grande problema Parece que é depois Dos túneis de pedra Na Serra das Águas Que eles chamam Que tinha uma parte Da estrada Totalmente bloqueada A gente vai Tentar se informar Com um posto policial Ou em algum lugar Talvez na rodoviária Vamos ver o que a gente consegue Aqui do lado direito Árvore virada Pra dentro do rio Campinho de futebol inundado E agora parece que teve Dois pontos aqui Que foram totalmente Fechado a estrada Por conta de alagamento E terra e tudo mais Mas que já tá passando Vamos ver Se tem algum resquício Aqui Espero que esteja O mais liberado possível Mas se não A gente dá um jeitinho E olha que bonito Aquelas pedras lá em cima E aqui um dos pontos De desmoronamento O pessoal já botou Trator mesmo Pra limpar Provavelmente isso daqui Não devia tá passando mesmo Porque tem terra Do lado dos dois lados Mais um trecho Bem coberto de terra E ainda tem água descendo Da montanha E olha que legal A gente vai chegando No primeiro túnel De pedra da serra Esse aqui Eu não tenho certeza Se é de pedra ainda Ou não Vamos entrando Não Esse não é de pedra ainda Mas olha O chão é tão lascado Que é uma aventura Assim mesmo O chão é todo De paralelipípedo E agora sim Esse trecho do túnel Todo revestido De pedra Olha que sensação Muito louca Que demais isso Estrada de Lidze Galera Agora sim Dá pra ver o chão De paralelipípedo Olha Que lugar Sensacional Estamos no Brasil Meu povo Olha a cachoeira Caindo praticamente Na estrada E a gente Atravessando Esses túneis De pedra Olha que coisa Incrível Olha Que energia Que tem esse lugar A parede é sombria Tem uns recortes Duros Muito bonito O chão de paralelipípedo É o que É a cereja do bolo Que a cereja Fica embaixo Do bolo Bom Vamos lá pessoal Agora a gente Está pilotando Do lodinho do mar A gente está fazendo Um trecho da BR-101 Entre Angra dos Reis E Paraty E a gente Continua aqui Com a missão De ver o que acontece Se o Tech Air Disparar Então Agora Um clima Totalmente Diferente Bastante Umidade No ar Sol de praia Está um dia quente Bonito Diferente do dia de hoje Foi um dia que a gente pegou Só chuva quase E agora Esse marzão aqui Nos acompanhando Aqui do lado Bom A gente segue Para Paraty Com o desafio De fazer Esse airbag Acionar E lá A gente vai ter Um contexto De muito Paralelipim Do cidade histórica E vai ser A nossa Última tentativa E agora A gente vai chegando A Cunha Que fica Cravejada Aqui no vale E é muito raro A gente fazer Esse caminho De Cunha Subindo A gente faz Muito ele descendo E agora A gente segue Para essa estrada Até Guaratinguetá Agora a estrada Muda um pouco O perfil Primeiro aquela Subida Escrambalhada Bagunçada Depois a subida Com os bloquetes Que é muito bonita Muito organizada Na estrada parque Aí depois Que muda para São Paulo Aquela estrada Super sinuosa Apertada Com visual maravilhoso E agora A gente continua Fazendo curva Porém curvas Bem mais abertas Então a gente ganha Muita velocidade Na tocada Nesse trecho E o visual Continua bem bonito Também Olha que lugar lindo E aqui a gente Vai chegando De volta a Dutra Que vai ser Nosso caminho De volta Para São Paulo E esse foi o tour Dos tropeiros Da Bocaina De Paraty Tour super legal Tour dos túneis de pedra Também A gente saiu ontem De São Paulo Fomos até o final Da Carvalho Pinto São Luís do Paraitinho Fizemos a estrada Da Bocaina E depois Dormimos lá em cima Da Bocaina Na poesia Da Vila Da Bocaina Com certeza Vão voltar Muitas vezes Lá Saímos hoje cedo Descemos Para Litz E ninguém sabia Se a dar Para passar Por conta Dos alagamentos Dos travamentos De estradas Que aconteceram Por sorte Estradas liberadas A gente desceu A Serra de Litz E passou Nos túneis de pedra É emocionante O lugar muito bonito Bem diferenciado Chegamos na BR-101 Fizemos de Angra Paraty Beirando o mar Fizemos nosso almoço No Centro Histórico De Paraty Lá no Sarau Comemos super bem E agora Estamos na missão De volta para casa Subimos a estrada De Cunha Fizemos o trecho alto Até Cunha Agora a gente chega A Guaratinguetá E depois É Dutra Carvalho Pinto E Ayrton Senna Caminho da Rosa Para casa Bom é isso aí pessoal Não se esqueçam De se inscrever Aqui no canal Isso ajuda bastante A gente Se você está Começando Ou quer aperfeiçoar Sua pilotagem Na moto Seu planejamento De viagem Seu mototurismo Tem o nosso ebook Aqui Com várias dicas Muito interessantes E meu whatsapp Está aqui na descrição Também Qualquer coisa me chama Eu te vejo na estrada Vamos que vamos